Eu não sei se muita gente sabe, mas um dos vídeos com mais visualização aqui do canal, ultrapassando as 15 mil visualizações, foi um vídeo de 2020, onde eu analiso a possibilidade do Rogério Senna assumir o Atlético. Desde 2020 o Senna melhorou como treinador, eu acho que ele melhorou, eu acho que o trabalho do Fortaleza é ainda o que mais chama atenção, mas acho que de maneira geral o trabalho no Flamengo ensinou muito para o Senna, principalmente em questão de vestiário. O trabalho do São Paulo, que é um clube politicamente muito conturbado, ele teve altos e baixos, mas querendo ou não, o trabalho no Flamengo teve um título brasileiro, o trabalho no São Paulo teve uma final de Campeonato Paulista, teve uma final de Copa Sul-Americana, Mas eu não estou aqui para falar sobre resultados, eu não estou aqui para falar sobre o desempenho do time do Senna, eu não estou aqui para falar sobre o impacto que o Senna teve nos jogadores, ou o trabalho do Senna teve nos jogadores. Se desde 2020 para cá o Senna, ele melhorou como treinador, e eu acredito fielmente nisso, de 2020 para cá eu melhorei como produtor de conteúdo também. E por que eu estou falando sobre mim? Porque eu aprendi algo muito importante, que é a cultura do torcedor do Atlético Paranaense. Eu não sei se eu aprendi completamente, eu acho que eu continuo aprendendo diariamente junto a vocês, vocês me ensinam muito o que é torcer para o Atlético, a cabeça do torcedor do Atlético, a história do torcedor do Atlético. E quando a gente fala que a torcida do Atlético é o maior patrimônio da história do clube, a gente não está falando da boca para fora. Porque a gente sabe da relevância do Petralha, a gente sabe da relevância dos ídolos do clube, a gente sabe da relevância dos times campeões, mas a torcida sempre foi a marca mais forte desse Atlético. Uma torcida que sempre esteve ao lado do clube, que talvez seja o clube que mais mude nos últimos 30 anos no futebol brasileiro. Porque o Atlético, todos os dias ele cresce mais um pouco, todos os dias ele se estabiliza mais um pouco, ele vira uma instituição mais forte. E junto a isso vem uma arena elitizada, junto a isso vem preços abusivos de ingresso, junto a isso vem profissionais que não sabem metade da caminhada que o torcedor do Atlético teve. E o torcedor do Atlético, ele continua ali do lado, fazendo a arena da Baixada um verdadeiro inferno. Mas, no final das contas, talvez ele se sinta pouco representado. No final das contas, ele talvez se sinta pouco ouvido por uma comissão, por uma diretoria. O Alexandre Matos é um cara do mercado. O Alexandre Matos não é um cara da Baixada. E tudo bem, eu acho que a gente precisa do Matos. O Petralha sempre teve essa relação muito mais conflituosa do que amistosa. E tudo bem, a gente sempre teve o Petralha como esse anti-herói, mas um cara fundamental pra história do clube. Mas eu acho que alguém precisa contextualizar o que foi a última comissão técnica e o que pode ser uma gestão de Rogério Senna comandando o Atlético. Luiz Felipe Scolari, ele chega com a missão de botar ordem na casa. O Atlético tava desorganizado, o trabalho do Valentim não foi bom, o trabalho do Carilli não vinha sendo bom. E o Filipão parecia que chegava empolgado, parecia que tava muito disposto a andar junto desse projeto Atlético Paranaense. E o projeto Atlético Paranaense, eu acho que se beneficiaria de andar junto ao último treinador brasileiro, campeão de Copa do Mundo. Treinador do Penta, um cara muito grande na história do futebol brasileiro. E o Filipão e o Atlético andaram juntos durante um bom tempo. Só que o Filipão que a gente conheceu em um primeiro momento, ele não foi o Filipão que a gente foi acompanhando. A gente fala que o Atlético mudou muito nesses anos e o Filipão mudou muito nesse período. Aquele cara empolgado, aquele cara que se mostrava muito feliz de assumir o clube Atlético Paranaense. Passou a ser um cara que não tinha muita paciência pra discursos, optava pelo lado mais fácil, pra ele, obviamente. E esse lado mais fácil parecia que era sempre menosprezar o Atlético. Então, se em algum momento foi um orgulho ter o Luiz Felipe Scolari ao lado do projeto Clube Atlético Paranaense, passou a virar um peso. Porque quando você tá ao lado de uma pessoa que só te menospreza, hoje em dia chama-se de uma relação tóxica, de uma relação abusiva. E eu acho que a relação Atlético-Filipão foi virando uma relação tóxica, foi virando uma relação abusiva. Isso naturalmente respinga na torcida do Atlético. O torcedor do Atlético começou a não ter mais aquele discurso de coragem, que o clube tá acostumado, que o clube precisou ter, precisou bancar, precisou sustentar durante anos e anos e anos e anos. E viu esse discurso mudar. Um discurso. A gente jogou retrancado porque era o Flamengo. A gente jogou retrancado porque era o Atlético Mineiro, porque era o Palmeiras. E durante alguns momentos isso acabou dando certo. O impacto que trabalhar com um treinador campeão de Copa do Mundo tem, durante um momento influenciou o elenco. O elenco teve 15 jogos sem perder quando o Filipão chegou. O elenco chegou em final de Libertadores. O elenco teve outros bons momentos no Campeonato Brasileiro. Só que você começa a ter a cultura do clube sendo deixada de lado. E o Atlético sempre teve a cultura do clube muito forte nas arquibancadas. O Atlético sempre teve a cultura do clube muito forte no seu torcedor. E o torcedor, ele se incomodava de ver um cara tão relevante para o projeto e tão relevante para o futebol brasileiro desperdiçar a cultura do clube. Aí você vai me perguntar, mas será que o Atlético deveria levar tão a sério a cultura do clube? Me vem muito na cabeça Luiz Campos, um dos maiores scouters do mundo. Um cara que já trabalhou em várias equipes, principalmente no futebol francês, recentemente contratado pelo PSG. Mas uma referência na área de análise de desempenho, na análise de mercado. Ele fala que quando ele busca um jogador, ele procura também um match desse jogador ou de um treinador, enfim, com a cultura do clube. O mundo do futebol sabe que existe uma cultura que leva em consideração questões sociais, questões geográficas, questões históricas. E para o Filipão isso nunca valeu de nada. O movimento de resistência, o anti-herói que o Atlético, ele representa no futebol brasileiro, o Filipão transformou em um clube médio e citou isso mais de uma vez. E a gente não via isso só nas coletivas, a gente via isso sendo refletido em campo. Três volantes, três zagueiros e tudo mais. Em algum momento parecia fazer sentido. Filipão tinha uma lábia boa, Filipão tinha alguns argumentos ao lado dele, mas o que ele não tinha era a cultura do clube. E eu fui percebendo esse desgaste como a falta da cultura atlético-paranaense, que era receber o Flamengo, receber o São Paulo, receber o Palmeiras, receber o Grêmio, encarar todo mundo da maneira mais impositiva possível. Era um atlético que, desde 1995, quando começa a revolução do clube, administrada pelo Petralha, ele se bota numa posição de não abaixar a cabeça para ninguém, ele começa a se comportar de maneira diferente. Óbvio que tem episódios e jogos onde a gente joga bem, óbvio que tem episódios e jogos onde a gente se mostra muito forte, porque a instituição é muito forte. Mas internamente a gente conversava com as pessoas que vivem no CT, as metodologias que o clube tinha escolhido para virar, a potência que virou, elas já tinham sido deixadas de lado. Os profissionais que fizeram o Atlético chegar e ser campeão várias vezes já eram liberados para ir para outros clubes ou simplesmente dispensados e a torcida não se sentia representada. A esperança que o Turra pudesse mudar isso foi facilmente em vão. O torcedor do Atlético conseguiu não comemorar um título invicto contra o Cascavel na final do Campeonato Paranaense. Então o torcedor do Atlético, ele viu a sua cultura ser deixada de lado durante um bom tempo. E a saída do Filipão era uma esperança para aquela coragem, para aquele time de guerra, em algum momento, voltasse. Por isso que o torcedor, ele pede até hoje a volta do Thiago Nunes. Não é uma escolha tática. O torcedor não quer saber como vai ser a saída de bola, como vai ser a pressão, como vai ser, enfim, em vários detalhes do jogo do Thiago, que realmente não se provou desde que chegou aqui. Mas o Thiago foi um personagem muito importante que soube muito rapidamente o que era o Atlético Paranaense, o sentimento do torcedor do Atlético Paranaense, e soube passar isso para os jogadores. E os jogadores compraram muito bem esse barulho. E os jogadores entenderam muito rapidamente. em 2018 e 2019 não são anos perfeitos. Mas eu tenho certeza que são anos inesquecíveis da história do Atlético, onde conseguiu juntar um bom desempenho, bons resultados, anos de título, mas anos onde a cultura do clube atlético paranaense foi respeitada. A escolha por Rogério Senna pode fazer sentido, como a escolha pelo Filipão fazia sentido em algum aspecto, em alguma visão, em alguma maneira de se pensar. Todas as maneiras de se pensar são válidas, mas não faz sentido para a cultura atlético paranaense. O eixo não é simplesmente um rival do Atlético. O eixo diariamente tenta boicotar o Atlético. O eixo não é simplesmente uma pedra no sapato do Atlético. O eixo tenta menosprezar ou menospreza, assim como o Filipão fazia. O Filipão virou quase que um enviado do eixo dentro do clube. E o eixo tenta tirar o Atlético das brigas que o Atlético conseguiu se colocar sozinho. E o Rogério Senna, ele representa o eixo. O Rogério Senna representa o São Paulo. O Rogério Senna representa, em 2005, o boicote que existiu naquela final de Libertadores. O Rogério Senna representa o desprezo que a mídia, que os torcedores tentam ainda, mesmo depois de tudo o que aconteceu. tratar o Atlético. O Rogério é um bom treinador. O Rogério tem boas ideias. O Rogério se preparou para ser um treinador. A visão profissional do Atlético é fundamental. Essa visão profissional que fez o Atlético chegar até o antigo. Mas a visão profissional não pode abandonar algo que é muito importante. O Rogério Senna é, mais uma vez, deixar de lado a cultura do torcedor do Atlético. A cultura de arquibancada. A cultura que ergueu esse clube. Petralha tem que descentralizar todos os feitos para o Atlético chegar até aqui. Ele foi fundamental. Mas ele teve sempre um aliado muito forte. Que foi a torcida do Atlético. E a torcida do Atlético, ela sabe muito bem que o Rogério Senna não é bem-vindo na Arena da Baixada. Nunca foi. Assim como São Paulo nunca foi. Assim como Flamengo nunca foi. A Arena da Baixada é território hostil. Sim. Eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo. Até para mim, que sou um produtor de conteúdo do Atlético, carioca, mas produtor de conteúdo do Atlético, estou diariamente aqui, eu sinto esse clima de hostilidade de muitos torcedores. E olha que eu estou do lado do Atlético. O Rogério viria para estar do lado do Atlético. Mas, o peso dessa relação que não vem de hoje, é uma relação histórica, é uma relação de rivalidade, é um peso que é potencializado por tudo que o Filipão fez. Pela trairagem do Filipão, pelas declarações do Filipão, pela opção de ver o Atlético jogando de uma forma completamente sucinta do Filipão. Para não falar outra coisa. Existem outras opções. Existem opções caseiras que eu considero tão boas quanto o Rogério. Rogério não é um cara para chegar e mudar o patamar do Atlético. É bom treinador, mas não é esse cara. O Wesley tem boas ideias. O grupo está do lado do Wesley. Existem outros treinadores no mercado. O Thiago, eu acho que é a pessoa que mais traria de volta esse cenário de time de guerra, esse espírito atleticano, o atleticanismo, que tanto falam. Às vezes o futebol precisa ser mais racional, menos racional e mais emocional. Tem uma faixa que eu gosto, gosto muito na Arena da Baixada, que fala sobre situações do coração, coisas do coração, enfim. Está na hora do Petralha pensar mais como um torcedor do Atlético, que obviamente ele é, do que como um gestor. E se ele for pensar como um gestor, ele vai encontrar problemas para trazer o Rogério. Mas se ele for pensar como um torcedor do Atlético, ele vai encontrar muito mais. Não tenha dúvida disso. E aí Obrigado.